Bom dia pessoal do canal Olha nós aqui de novo na beira do rio Fazer mais uma pescaria de curimba aí pra vocês aí Hoje tá meio frio Meio não, tá frio pra caramba hoje aqui Pensa num dia frio, cara Mas eu acho que ainda pega algum assim Vamos ver se a gente pega algum curimba hoje ainda aí Vou filmar e mostrar pra vocês aí, beleza? Olha, as varinhas tá tudo na água Tem cinco varinhas aqui, tem mais um pouco ali, ó Tá tudo armado as varinhas na água já Coloquei aí uma massa bem azeda Uma massa da outra pescaria que nós fiz Aí eu jogava no rio Toda vez que a gente termina a pescaria a gente joga fora Mas essa eu guardei Deve estar uns dez dias, uns dez dias curtindo Tava uns dez dias curtindo no saco Vixi, tá azeda pra caramba Aí coloquei no azol aí Da outra vez que a gente pescou com massa azeda Nós pegamos umas curimba bonita, hein Dois quilos e meio, por aí Acá tomamos umas curimba boas Ou já tá pescando com massa azeda e fígado Vamos ver se sai alguma Vamos ver aí, né? Acompanha nós aí Beleza? Pensa numa massinha azeda Massa azeda Fígado intuitivamente Tira uma massinha azeda E aí Tira uma massinha Fiquei minha pacolinda aqui, ó Vou limpar o piapá Fiquei minha paciência Fiquei minha paciência Fiquei minha paciência Começou a aparecer Pequeno nada Ixi, passa milhão Tá nem vendo Tchau 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 De novo, mano Ah, quer ver que é lambari? Quer apostar quanto que é um rapaz de lambari? Furar? Esse menino é sortudo Toda vez que não vem pesca ele pega dois lambari no zol É não É outra linha Você catou outra linha, mano? Até a linha própria Catou mesmo Agora me responde qual linha você catou isso aí, mano Fica que nem a minha, não, mano? Essa daqui, ó Ai, dessa aqui, ó Aê, ó Sando só na manha Daqui a pouco tá pronto, hein? Tá ficando sequinho Nossa, pia, para aí, ó Top, top, hein? Aí, ó Sando só na manha, aí, ó Peixe fresco na beira do rio Aí, ó Vida boa, hein? Vida boa Vida boa Vida boa Filma essa cagada O beijo soltou no zon Eu achei que tava preso no zon ainda Passa água Segura aí direto Não puxa não, não tá acordado de novo Droga pra ele Droga pra ele Droga pra ele Droga pra ele Dá um curinho pra mim? Mostra daqui pra mim Tá dando zoom Então, cadê o peixe que eu não tô vendo? Ele quer escapar, mano Quem que não quer? O curumba tá brigando, hein? Vem pra cá, curimbão Depois de duas horas de espera Escapou Escapou na hora errada Pega esse negócio aí Pega esse negócio aí Olha o tamanho da criança Da caixinha Da caixinha Da caixinha Nossa, curumba tão bonita, cara Grande, hein? Fica quietinha Fica quietinha Fica quietinha Fica quietinha Olha aí, pessoal Mais um aí Mais um aí, ó Mais um aí, ó O que é isso? O que é isso? O que é isso?